Vem aí, pessoal! Tá 100%. Então vamos embora com a história dos passarinhos? Uma figueira, os galhos cheios de ninho e passei a manhã inteira debaixo desta figueira apreciando os passarinhos. Como eu tava achando lindo o viver dos passarinhos, cê via perfeitamente vir com a fruta no biquinho, cê via quando eles davam no bico do filhotinho. E eu ali tava entretido, com o viver tão divertido da vida destes bichinhos. Depois veio um negro velho e também trazia um negrinho e este tinha uma gaiola e dentro dela um bichinho. Perguntei que bicho é esse, diz ele este é um canarinho com este bicho que está aqui. Nas florestas por aí eu caço qualquer passarinho, cantava que redobrava aquele pobre bichinho. Parece até que dizia, é triste eu viver sozinho, só porque eu fui procurar comida pros filhotinhos. Fui tirar deste alçapão e hoje estou nesta prisão e nunca mais fui no meu ninho. Aí eu fui recordando o que já me aconteceu há muitos anos atrás que a polícia me prendeu. O juiz me condenou e depois de mim se esqueceu. E eu pelo rádio escutava quando os colegas cantavam e aquilo me comoveu. Então eu fui perguntando quanto quer pelo bichinho. Respondeu ele, eu não vejo, eu cacei pro meu filhinho. Porém saiu uma voz da boca do gurizinho e a gaiola custou dez. Quem me der vinte mil rés pode levar o passarinho. Comprei com gaiola e tudo para evitar discussão E fui abrindo a portinha e abrindo o meu coração E o bichinho foi saindo e eu peguei meu violão E num versinho eu fui dizendo o que tu estava sofrendo Eu já sofri na prisão Quem vai caçar de gaiola pra ver os bichos atrás das grade Deveria ser punido pela mesma autoridade Porque o coração dos bichos também conserva amizade E o leito passa o que puder Mas os bichos também querem ter a mesma liberdade Oh, Jardim! Que coisa linda, hein tia? Que coisa linda! Jardim, a tua...